E eu já estou aqui com a Jazzy Moon, olá! Alô! Disse bem o teu nome? Sim! Olha, podemos começar por aqui, antes de falarmos das tuas músicas, mas porquê Jazzy Moon? Bem, o meu nome verdadeiro é Lua Jasmine e quando era pequenina chamava-me Jazzy, o meu pai chamava-me Jazzy e uma vez estava em sessão com o Rick Wolf, o meu songwriter, estávamos à procura de um nome assim artístico e saiu Jazzy Moon porque Lua, Jasmine, Jazzy Moon Tu és mesmo Lua? Sou, sim Ah, sabes que eu era, Luana é uma versão falhada de Lua, os meus pais queriam mas na altura o registro não deixava, mas pronto Isso também é bonito Obrigada, o teu também, e Jazzy Moon também é fixe porque passa assim, eu acho que passa um bocadinho o mote daquilo que acaba por ser o teu estilo na verdade que é uma mistura de vários estilos de música mas pronto, olha, tu lançaste em Março o teu primeiro single, certo? Bulletproof e agora tens novo single Sim The Boy Who Cast a Spell É isso Pronto, eu li que tu, a música ajudou-te a, de certa forma, a encontrar-te de novo Foi por causa deste Boy Who Cast a Spell? Sim, de certa forma sim, mas também foi um período de várias coisas que aconteceram mas o The Boy Who Cast a Spell representa não só a pessoa para quem eu escrevi a música mas representa um relacionamento meio tóxico e quase que quando estás enfeitiçado por alguém não sabes se realmente te está a fazer bem ou não esse tipo de relacionamento Mas tu, pronto, escreveste esta música é difícil para ti às vezes expor em palavras ou em canções, neste caso, aquilo que estás a sentir porque é muito pessoal ou às vezes é mais uma história e tu apenas adaptas? Para mim, a minha maneira de me expressar é através da música e através de escrever música por isso, basicamente este EP foi a maneira que eu consegui tirar cá para fora o que sentia por isso, não, não foi complicado para mim escrever esta música mas sim, é meio, é meio estranho quando se está a mostrar a música e estás a dizer essas palavras e estão a ouvir É se calhar terapêutica até Exato, fui super terapêutica deste EP e também trabalhei com pessoas incríveis e o Rick Wolf, o Dion Guerra, o Stigl e o meu pai e que me ajudaram imenso também Pronto, tu estás aí a falar de um EP, eu ainda não tinha falado mas tu estás agora a lançar um EP que se chama If You Are Listening, certo? Sim, está quase a sair Sai agora dia 24, penso eu, de setembro Ainda não temos uma data certa, mas em princípio sai, finais de setembro Finais de setembro, exatamente Tu tens 4 temas neste EP, tu tinhas mais temas e tiveste que escolher Tinha, tinha E como é que é feita esta seleção? Tinha Eu gravei o EP o ano passado, no início da pandemia e sinto que, de certa forma, estava a me expressar do que senti no momento e agora não sinto tanto o que disse em algumas músicas e já não me identifico tanto Por isso ficaram mais as que são mais eu, basicamente As que se prolongam pelo tempo Sim Estavas a dizer que trabalhaste com muitas pessoas incríveis O Rick Wolf, o Stigl e o teu pai, que é músico Certo? Sim Como é que é enverdares pela área da música quando tens uma pessoa que sabe tanto sobre isso tão perto? É mais fácil ou mais difícil? Para mim foi fácil, mas ao mesmo tempo também há aquele standard que eu quero também chegar lá Mas é uma grande inspiração e levou-me onde estou agora E foi bom crescer rodeada deste mundo E o teu pai dá-te muitas opiniões? Sim E tu usas todas? Nem todas Ele dá-me opiniões assim construtivas e eu pego nelas e sigo também o meu caminho E imaginas tu e o teu pai a tocar no mesmo palco ou isso já aconteceu? Nunca aconteceu num palco, mas já aconteceu em casa Sim, mas gostava, por acaso sempre foi uma coisa que imaginei Acho que seria giro tocar ao lado dele E quando vocês às vezes tocam em casa, o resto das pessoas que vivem convosco vão dizer, pá, por favor, parem Queres ver o telejornal? Sim Não houve o telejornal, mas às vezes ficam bem Gostam no início, mas depois, ok, já chega E olha, estavas a dizer há pouco que tu cresceste com um pai músico e então tu conheceste muitas vezes a parte de trás, não é? Os bastidores, a produção, a organização E que estavas sempre a ir a camarins, conhecer músicos e tudo mais E eu queria-te perguntar duas coisas, que é Qual é a coisa mais estranha que já viste num camarim? E a segunda é, o que é que não pode faltar no teu camarim? A coisa mais estranha que eu vi num camarim? Já entrei muitas vezes sem querer no camarim enquanto o meu pai e a banda se estavam a vestir E provavelmente isso foi assim das coisas mais estranhas que eu vi Tu lançares agora este EP, dá-te mais vontade de escrever um novo álbum? Sim, eu já estou a meio do novo álbum Porque como eu gravei este EP o ano passado Já tive bastante tempo para começar a ter mais ideias e o expressar mais E foi difícil gravares o ano passado e teres que esperar quase um ano Para poderes lançar e mostrar às pessoas aquilo que tinhas ali? Foi, foi porque Mas de certa forma ainda bem que não lancei algumas coisas Que se calhar me tinha arrependido Acho que tudo acontece por uma razão, mas Comecei a perceber mais do mundo da música de coisas que não sabia E tudo leva ao seu tempo E foi mais demorado do que eu achava Mas olha, está quase a sair, não é? As pessoas vão poder ouvir, já podem ouvir o teu primeiro single, o Bulletproof E o The Boy Who Casts the Spell também já está disponível para o vídeo Sim, já está disponível para o vídeo O videoclip já está em todas as plataformas Exatamente, tu lês os comentários? Do primeiro vídeo sim, este segundo vídeo ainda não fui ver Mas são todos positivos até agora Pois, mas é porque há pessoas que ficam super entusiasmadas E eu acho que é sempre super bonito E deve ser super gratificante para o artista também, não é? Principalmente, identifico-me um pouco Quando estás a começar, não é? Lanças uma coisa e de repente há X comentários a dizer Adorei, que talento, não sei o que E é muito aquentinho, não é? Sim, sim, é É sempre quando se lança alguma coisa de novo Eu fico em meio, ok, será que vou gostar? Será que vou ter um errei? Ok, mas não, de todo Olha, para terminar, tu tocas ou já aprendeste a tocar piano e ukelele? Sim Qual é o que é? Eu fico crescendo a aprender a tocar instrumentos Mas não sou, não tenho nenhum instrumento assim Eu gosto de piano, adoro tocar piano É o que me, tenho mais conexão Mas não sou uma pró de guitarra Nem bateria, nem baixo Mas então, preferes piano do que ukelele? Preferes tocar piano do que ukelele? Sim, ukelele é mais fácil, para mim, tocar Tenho poucos acordos e é mais fácil Mas piano, gosto de ir para o piano e tocar e deixar-me na parte Olha, Jazzy, muito obrigada por teres vindo aqui Obrigada eu Muitos parabéns pelo teu EP, está aí a sair Portanto, malta, vão ouvir Youtube, todas as plataformas Está quase E conheçam o Talente Nacional Obrigada, Jazzy Obrigada Obrigada